Na posse da nova mesa diretora aqui da Assembleia para o BN 2017-2018, o deputado Eliane Guiar promete que continua na sua condição de oposição saudável à política do Estado do Ceará. É isso, deputado? Olha, nós vamos manter a nossa posição de independência, vamos continuar votando de acordo com a nossa consciência, não recebendo ordens de como deveremos votar ou não. E eu vou manter a mesma postura de não votar projetos que prejudiquem a população, servidores públicos ou trabalhadores. Então essa é a nossa posição aqui, no sentido de poder colaborar para que tenhamos um Ceará oferecendo uma qualidade de vida melhor para a sua população. Essa vai ser a nossa postura.